Música Meu nome é Karen Ellen, eu tenho 16 anos, curso primeiro ano do ensino médio e estou na diretoria geral do Senado. O programa Jovem Aprendiz do Senado Federal é direcionado a jovens residentes no Distrito Federal entre 14 e 18 anos que estejam cursando entre o oitavo e o décimo segundo ano e que tenham renda per capita não maior que um salário mínimo. O objetivo principal quando a gente formatou o programa foi justamente manter os jovens no sistema educacional e capacitá-los para formá-los para o mercado. Com a bolsa que eu recebo, eu ajudo minha mãe, ajudo minha família financeiramente em questão de alimentação, em questão de obras, em questão de casa. A gente acredita que nesses dois anos que ele ficar aqui, ele pode adquirir a ética moral, a responsabilidade e também se manter na escola. Por um mesmo programa, a gente possibilita um aprendizado de práticas vinculadas à área administrativa, arquivologia, biblioteconomia, as áreas gráficas e ao mesmo tempo uma formação continuada. É uma primeira oportunidade de emprego para aprender, ter um conhecimento sobre várias áreas e até ter uma ciência do que eu poderia fazer. O jovem aprendiz, ele trabalha 16 horas por semana no Senado e 4 horas é garantido a ele um treinamento e uma formação, em complementação à sua atividade escolar. De segunda à quinta, a experiência prática. Eu chego 8 horas e saio meio-dia. A experiência teórica é toda sexta-feira e cada um tem seu dia de curso lá. O interessante da gente trazer um jovem para o Senado Federal é que ele traz com ele uma nova visão de mundo. É uma oportunidade para você crescer no mercado de trabalho, porque, querendo ou não, é o maior órgão público que tem, um dos maiores órgãos públicos que tem. Então, assim, é uma experiência muito boa, muito contagiante, muito legal. Minha carreira, eu penso no futuro, ser militar.